Olá, pessoal do nono ano. Vamos para a nossa correção. Então, pega o seu livro aí e vamos começar. Vamos iniciar, então, nas páginas 208 a 213, tá? Vamos lá. Na reportagem que lemos no início deste capítulo, português.com, vimos que em ambientes virtuais tendemos a utilizar uma linguagem própria que simula a fala, ou internetês. Na reportagem que você vai ler agora, esse tema é retomado, mas em vez de discutir se essa forma de comunicação é boa ou ruim para a língua portuguesa, o repórter vai além, aceitando que o internetês é um fato que não se pode mais negar. Ele conversa com especialistas, busca informações e reflete para entender como as pessoas costumam se expressar no meio bem inovador, o Twitter, que em cada postagem se limita a 140 caracteres. O que é possível dizer com 140 caracteres? A máxima menos é mais nunca fez tanto sentido como no caso do microblog Twitter, cuja premissa é dizer algo, não importa o que, em 140 caracteres. Desde que o serviço foi criado em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de usos de que se faz dela. Do estilo querido diário, a literatura concisa, passando por aforismos, citações, jornalismo, fofoca, humor, etc., tudo ganha o espaço de um tweet, que significa pio em inglês. E entender seu sucesso pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso vital à escrita, que é a concisão. Segundo a CISOMES, empresa especializada no monitoramento de mídias sociais, o Brasil é, desde fevereiro, o segundo país com o maior número de twitteiros, com 8,8% da população mundial de usuários. Eram 2% em junho. Fica bem atrás dos Estados Unidos, que detém 50,88% desse universo, mais à frente do Reino Unido, em terceiro, com 7,2%. O português é a terceira língua mais tweetada. São 4,5 milhões de mensagens no idioma todo dia. O Twitter soltou de 7,8 milhões de visitantes brasileiros em dezembro para 9 milhões em janeiro. Amadurecimento. A crescente adesão brasileira não chega a ser surpresa. Com uma inclusão digital pleno vapor, o país atingiu 66,3 milhões de internautas em 2009, 16% a mais do que em 2008, segundo a Ibope e Nielsen Online. Na rabeira desta onda, fenômenos de concisão online, como o Twitter, ficam mais evidentes. No começo, era comum que os usuários da ferramenta se limitassem a registros do cotidiano ou descrições de estados de espírito, como estou indo para a escola ou acordei meio triste. Embora o estilo confessional persista, sobretudo entre os mais jovens, a diversidade de vozes é hoje maior, favorecendo a pluralidade de estilos. Contar com um público mais maduro pode ter ajudado a diversidade de textos do Twitter. Só 15% dos norte-americanos do Twitter têm menos de 25 anos, segundo Morgan Steyler Research. No Brasil, 61% dos usuários são homens, na faixa de 21 a 30 anos. A ferramenta intensifica a tendência à concisão verbal, uma das marcas da comunicação online. A economia de sinais gráficos deu força, por exemplo, à chamada Twitteratura. Neologismo para os anunciados telegráficos com criações originais, citações ou resumos de obras impressas. Até a Academia Brasileira de Letras se rendeu ao novo gênero, criando um concurso de microcontos inspirado no Twitter. Isca, para Wagner Martins ou Mr. Manson, criador do Coca da Boa, que é um blog com 6 mil acessos diários, se os outros meios de comunicação não lidarem com a informação de forma ágil, sem encher linguiça, terão dificuldade de reter a atenção dos internautas. O Twitter é a porta para um conteúdo mais profundo, uma isca ou manchete que chama a atenção, explica Martins, sócio da agência Spalhe Marketing de Guerrilha, para quem o poder de síntese é característica de pessoas criativas. Eu digo o publicitário Antônio Pedro Tais, dono de um perfil com mais de 247 mil seguidores e criador do Kibloco, blog de humor com 300 mil acessos diários. Para ele, uma ferramenta complementou a outra. O Twitter leva pessoas até o blog, e o blog referencia o Twitter. Um amigo me disse que o Twitter é a maior porta de banheiro do mundo, com o agravante de que o papel acabou e sobrou só a primeira página do jornal. Ironiza o publicitário, que diz já ter deixado de escrever coisa melhor no Twitter por faltarem dois malditos caracteres. Para Tavet, apesar de o humor na tuitosfera ser ágil, informal e propenso a experimentações, não significa que seja moderno. O Brasil já teria sua tradição de reverência concisa. Sérgio Porto já fazia isso há muito tempo, e o Milor Fernandes faz isso até hoje, defende Tavet. Para Martins da Coca da Boa, os brasileiros são mais preocupados em procurar assunto com outros usuários, daí serem mais propensos à interação nas redes do que os norte-americanos, por exemplo, que costumam ser mais lacônicos, impessoais e informativos. É um fenômeno parecido com a transformação do idioma no cotidiano, com a abreviação de palavras, a ênfase nas onomatopeias e a exclusão de acentos. A língua falada vive em constante transformação e as redes sociais reproduzem isso, afirma Martins. Seja qual for a língua, no entanto, o impacto do Twitter em nossa relação com a escrita está por ser dimensionado. Críticos como George Parker, da revista The New Yorker, condenam o rio de informações em que um microblog se tornou, alertando para o fato de que é preciso bom senso para beber dessa água, sob o risco de se afogar num mar de informações. Por isso, fazer-nos separar o joio do trigo ao testar os melhores recursos da síntese pode ser a contribuição do Twitter à comunicação desta primeira década do século. Foi acessado em 2011 o texto. Então vamos lá, desvendando os segredos do texto. Número 1. De acordo com as informações presentes no primeiro parágrafo do texto, o que quer dizer a máxima menos é mais? Bem, de acordo com o que está dizendo em relação ao Twitter, expressar-se utilizando o mínimo de caracteres necessário é uma regra, mas isso não impede uma comunicação eficaz. 2. Para alcançar o maior número de leitores e passar as informações de modo claro, muitas vezes os repórteres recorrem a expressões idiomáticas. Essas expressões são agrupamentos de palavras cujo sentido não pode ser entendido literalmente pelo somatório de cada uma delas. O sentido é dado pelo grupo de palavras e depende bastante do nosso conhecimento de mundo. É o que ocorre, por exemplo, com as expressões acertar na mosca, andar na linha, dar a volta por cima, trocar seis por meia dúzia, tirar de letra, etc. Para entender essas expressões, não percebemos o sentido de cada palavra individualmente. Percebemos o sentido do grupo. Em textos normalmente formais, como as reportagens, a utilização de expressões idiomáticas confere um toque de informalidade, o que facilita a leitura e acaba aproximando autor e leitor. Pensando nisso, explique o que significam as expressões a seguir. Então vamos lá. Letra A. Quando a gente diz a pleno vapor. Está lá no quarto parágrafo. É mover-se em sua máxima capacidade, de uma forma mais acelerada possível. Certo? Letra B. Sem encher linguiça, sem escrever demais, de forma desnecessária. Beber dessa água é experimentar algo. separar o joio do trigo, separar o que é prejudicial do que é útil, do que é bom. Está bom? Três. Leia o período abaixo, tirado do segundo parágrafo do texto. Está destacado aí no monitoramento. E a questão é, caso quiséssemos substituir o termo destacado por uma expressão idiomática, seria mais adequado dizer A Cisomos é uma empresa especializada em... Então a resposta é a letra B. As respostas corretas são três e cinco. Ficar de olho em mídias sociais, né? E seguir o rastro de mídias sociais. Ok? Muito bem. Quatro. No texto, o jornalista afirma que a concisão é um recurso vital para a escrita. O que ele quer dizer com isso? Bem, coloquei aqui com essas palavras. Se você colocou com as suas palavras, mas compreendeu isso que é importante, tá? Mas ele quer dizer o quê? Que escrever de uma forma objetiva, o mais objetivo possível, isso é a concisão, utilizando estritamente as palavras necessárias. Isso é bom e é importante para a comunicação. Questão cinco. Tendo em vista o que é o recurso de concisão na escrita, podemos associá-la a, letra A, poder de síntese, certo? Resumir, sintetizar, ser conciso com as palavras. Seis. Imagine que você, jornalista, está justamente agora produzindo uma reportagem sobre a concisão em textos virtuais. Suponhamos que você acabou de escrever o parágrafo seguinte. A linguagem da internet demonstra a tendência de ser resumida ao essencial. É o que dizem os profissionais que se especializaram em estudar o assunto. Essa tendência a resumir é polêmica. Muitos pensam que essa forma de escrever de maneira resumida pode provocar o enfraquecimento ou a perda quase total da capacidade de se expressar, além de gerar problema de aprendizagem da leitura pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre sons e letras, bem como na transformação de signos escritos em signos verbais. Mas os profissionais que se especializaram em estudar o assunto garantem que não. Para esses profissionais, essa maneira de escrever é alvo de estereótipos. Agora imagine que antes de finalizar seu texto, você releu esse parágrafo e percebeu que poderia ser mais conciso. Como você o reescreveria para deixá-lo mais objetivo? Então vamos lá. Aqui é uma sugestão. A ideia é você fazer o seu resumo. O internetês é propenso à concisão, é o que dizem os especialistas no assunto. A questão é polêmica. Muitos pensam que esse recurso pode provocar problemas como a fazia e dislexia. Mas os estudiosos garantem que não. Para eles, dessa forma de escrita, é sofrer preconceito. Essa é a sugestão para vocês. Como você certamente percebeu, o título dessa reportagem, chamado de manchete, não está apoiado por um subtítulo, que não deixa a essência do texto tão clara para o leitor. O que o leitor pode esperar? O subtítulo ajuda muito nisso. O que ele pode esperar dessa reportagem? Então nessa questão ele pede para você produzir o subtítulo adequado. Aqui, pessoal, é uma resposta, que tem que ser de cada um, subjetivo aí, mas eu deixei aqui como uma sugestão, tá bom? Esse subtítulo. No Twitter, o limite de caracteres obriga os usuários a praticarem um recurso vital à escrita. A partir disso, o leitor consegue entender melhor do que se trata o texto, tá bom? Vamos agora para as páginas 217 a 221, treinar aí, né, corrigir a parte de concordância nominal, tá bom? Número 1, pede para reescrever as frases, corrigindo os desvios de concordância. Letra A vai ficar, encontrei o pai, a mãe e a criança, pode ser perdida ou perdidos na estação. Repare aqui que se você quiser dar ênfase que quem estava perdido era apenas a criança, você vai utilizar perdida, tá? E se todos estavam perdidos, o pai, a mãe e a criança, aí você vai utilizar esse adjetivo no plural, tá bom? Perdi dois, ok? Na B, sempre compro livro e revista velhas naquele C. Tá errado, vai ficar. Sempre compro livro e revista velha ou velhos. Mesma coisa, se o que tiver velho for a revista, revista velha. Se o livro e revista estiverem velhos, velhos, tá? No C. Então, você escolhe, tá? Estavam C, vai ficar. Estavam bastante fracos, tá? Aqui no sentido de muito fracos. Então, você vai ficar no singular, porque é um advérbio, tá? Na D, falou bastantes verdades. Esse bastante está adjetivando as verdades, né? Então, vai ficar no plural, porque acompanha o substantivo, a concordância feita com o substantivo, ok? Na E, as crianças mesmas limparam a casa. Feminino, plural, vai ficar feminino, plural. Preocupados, a mãe, a filha, o filho resolveram sair. Todos estavam preocupados. Então, o masculino vai prevalecer aí. Masculino, plural, tá bom? Estão... Estou falando já a resposta correta, tá, pessoal? Na G, estão anexos à certidão e requerimento. São duas coisas e também o masculino, plural, prevalece aqui. Então, anexos. H, nós vimos que o termo em anexo é invariável. Então, na H vai ficar em anexo, estou mandando todos os arquivos. Na I, os netos eram tais qual o avô. Por mais estranho que pareça aí, né? Tem que concordar ali o tais com netos. Então, está no plural, tais qual. J, todas elas ficaram meio tristes com o resultado. Adverbio, tá, de modo invariável. O advérbio é invariável. Então, meio tristes. Na K, já era meio dia e meia. Esse meio aí é de numeral. Meia hora. Então, feminino, tá bom? Considerando a norma culta, sinal é verdadeiro ou falso. Letra A, as crianças ficaram sós. Falei disso na aula. Verdadeiro, tá? Plural aí, concordando com as crianças. Se a letra A é verdadeira, a letra B é falsa. Letra C, Márcia está meio atrapalhada. A mesma coisa, adverbio, que eu falei agora. Agora, não há quaisquer respostas. Nós temos aí, né, o plural da palavra qualquer, tá? Que é dessa maneira. Quaisquer, concordando com respostas. Na E é falsa. Teria que estar no plural. Eles mesmos. A F é verdadeira. A desilusão o deixou desconfiado. Do irmão e da cunhada falsa. Deixou a ele, tá? Então, desconfiado. Na G, verdadeira. Tornou-se clara para o leitor minha posição sobre o assunto. Clara, minha posição. A posição. Então, clara, feminino, tá? E singular. Deixei claro para o leitor meus pontos de vista sobre o assunto. Falso, tá? Porque são os pontos de vista. Então, seguindo o mesmo raciocínio, claros, tá? Ficou clara para o leitor minha posição e meus argumentos sobre o assunto. Aqui é verdadeiro porque está concordando com posição. Clara, minha posição. Tá? Ficaram claras para o leitor minha posição e argumentação sobre o assunto. Correto, no feminino e no plural. Porque posição e argumentação. Os dois são femininos. São dois, então, plural. Seguem, anexo. Os formulários pedidos. Falso. Deveria estar no plural. O termo anexo sem a proposição em. Acompanha, então, né? No caso aí, tem que acompanhar o substantivo, né? Que ele se refere. Então, os formulários anexos. Não vou comprar esta camisa. Ela está muito caro. Falso, né? Está cara a camisa. Estas questões estão bastante difíceis. Aqui não. Aqui é muito difícil. É advérbio. Então, bastante difíceis, tá? Advérbio. Intensificando aí o advérbio é invariável. Estando prontos os preparativos para o início da corrida foi dada a largada. Prontos os preparativos. Por isso, tá errado. Há gritos e vozes trancados dentro do peito. Correto, verdadeiro. Trancados os gritos as vozes. Conservam-se trancadas dentro do peito uma voz e um grito. Como a gente tem o grito no masculino, esse trancadas está incorreto. Tudo bem? Vamos lá. Na 3, leio o anúncio abaixo pedindo gerentes de loja. O que que está errado aqui, pessoal? De acordo com a gramática normativa. Nós temos aqui no início, vocês perceberam, pedindo pessoas, né? Para se candidatarem lá à gerência do sexo feminino. E depois diz os interessados, né? devem enviar currículo e tal e fala ali munidos, tá? E são... É do sexo feminino, então teria que ser interessadas, tá bom? E munidos de currículo, munidas de currículo. São elas, são as interessadas, tá bom? Então, letra A. 4, vamos acrescentar aí. Tercilha, você está meio resfriada, mais uma vez, advérbio aí. de modo, né? Trazendo aí um pouco resfriado, trazendo esse sentido invariável, advérbio. Mas, como faltam apenas dois dias para o encerramento das inscrições, é melhor você fazer um sacrifício e ir ao colégio. Plural, né, pessoal? O verbo aí, concordando com dois dias. 5, assinala alternativa em que meio funciona como advérbio, mais uma vez aí. Letra C, né? Meio triste, mesmo que seja alguém de sexo feminino, tá? Gênero aí, feminino, meio triste. 6, ainda, meio furiosa, né? Já expliquei várias vezes isso, mas com menos violência. Nós vimos na aula, né? Nunca a gente vai colocar a palavra menos no feminino, tá? Menas não existe. Com menos violência, proferia injúrias bastanteis para escandalizar os mais arrojados. Por que no plural, pessoal? Bastante. Nós temos as injúrias, que é um substantivo que está no plural. Então, injúrias bastanteis, tá? Ele está adjetivando aí, então ele acompanha. Envio-lhe anexos, os planos. A palavra anexo vai acompanhar, né? Então, os planos, o substantivo, está no masculino, plural, então anexos. Ainda em estudo e bastantes explicações. As explicações, substantivo no plural, bastantes, adjetivo acompanha, tá bom? Oito, vão anexas ao e-mail, várias fotografias. Então, mais uma vez, a palavra anexa, concordando aí com o substantivo fotografias, são as fotografias, feminino, plural, então fica também no feminino plural. Para acalmá-la, perceba que está meio nervosa, de verbo invariável. Considerando a concordância das palavras, assinale a alternativa correta. No dia de finados, ficaram sobre o túmulo algumas flores vermelhais, tá? Concordando aí, bem simples, né? Substantivo e concordando com o seu adjetivo, tá? Concordância básica aí. Dez, e os pernambucanos de proverbial, cisudez, sorrindo e se próprios. Se o termo pernambucano fosse utilizado, a resposta é a letra C, pessoal. Se estivesse no feminino singular, ficaria correta a construção. E a pernambucana sorrida e se própria, tá? Então, concordando com o substantivo pernambucana. A assinada alternativa completa adequadamente as lacunas da frase a seguir. A funcionária já informou bastantes vezes, tá? Mais uma vez aí, questão do adjetivo, várias vezes, que para compra de objetos e telas de arte, raros, por quê? Telas, feminino, objetos, masculinos. Então, fica masculino, plural. Raros, é obrigatória a apresentação do documento de identidade do comprovante de endereço. Letra A. Reparem que, antes de apresentação, nós temos o A, que é um artigo, definido aí, feminino, que a gente chama de determinante. Então, obrigatória a apresentação. Ok? Concordando. Quando a concordância nominal, todas as frases obedecem a regra normativa, exceto, aqui também ocorre isso, na letra C. Está incorreta, porque a palavra proibido deveria estar no feminino, porque logo após nós temos um determinante, que eu acabei de falar ali na questão anterior. Então, teria que ser, é proibida a entrada de animais neste recinto. Fiquem atentos a isso, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa correção, né? Se cuidem, continuem estudando, tá bom? Um beijo a todos vocês.